A CIDADE NO BRASIL Batucaria é todo santo dia Tudo é música, a vida é percussão Com batida constante a pulsar no coração Crianças e adultos juntos em viagem Somos uma orquestra, seguimos em aprendizagem Estar com pessoas é por isso liberdade Viver a festa em folia e vontade Somos Batucaria, Batucaria Bum, bum, bum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL